E aí pessoal, eu sou o Edno Fernando Kappi com mais um vídeo para o canal dando continuidade aqui na nossa série do FIFA 18 O nosso modo carreira na última partida a gente perdeu para a equipe do West Ham fora de casa E agora temos um jogo da FA Cup, Emirates, FA Cup, em casa contra o Stoke City Não diz a fase aí né cara, eu acho, ou será que diz aqui a fase 5 Eu acho, eu acho, sei lá, mas eu acho que é só jogo de ida ainda cara Ou não né galera, não sei cara, agora, mas a gente precisa vencer Não gostei da nossa derrota ali né cara, acho que vocês também não gostaram né Contra tantos times grandes a gente jogou e ganhou, empatou e agora que a gente foi jogar contra a equipe do West Ham aqui Né, não é lá, aquelas coisas, temos esse tropeço aí Mas são coisas que acontecem, não é mesmo galera Ah, deixa eu ver Cara, será que colocou o Kaka? Será que eu coloco o Kaka? O Kaka Shuka? Pessoal, Penaranda ali Acho que é assim Penaranda que fala o nome do cara Vamos torcer para o sucesso fazer um grande jogo né cara Também voltar aí A jogar bem o Ganso Continuar dando sequência aí O Gray sendo o Matador de Sempre Que a gente conhece né Boa carilha Opa Boa 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 Isso aí meu garoto Alá Isso aí rapaz Vamos ver se ficamos em primeiro E vamos pro jogo então Oitavas de final da FA Cup Quem ganhar aqui já vai ser um dos oito melhores da competição Caio Aí é um jogo só galera Precisamos vencer então A gente que jogou contra o Stokes City Há pouco tempo né Acho que até foi o vídeo retrasado cara Que a gente Ah não, o vídeo retrasado foi contra o Chelsea se eu não me engano Eu acho cara, não lembro Prática Quatro jogadores atacam né Caio Exatamente Tiagão É um 4-2-3-1 A segunda linha do meio com três jogadores se aproxima bastante da área adversária E tá aí a escalação do Stokes City A opção do treinador foi por um esquema que a gente não vê todos os dias É um 5-2-3 Dois pontas bem abertos lá na frente E esses dois pontas precisam se entender muito bem com os laterais Quando eles subirem no apoio Qualquer tabelinha bem feita ali Pode significar uma boa chance de gol Galera assim ó Deixa eu explicar pra vocês Como talvez aí eu vá Ai calma aí Como talvez eu vá viajar nesse final de ano Então eu tô gravando tipo uns 4 vídeos por dia aí cara Por exemplo esse vídeo Vocês vão tá vendo eu acho que ele Dia 21 se eu não me engano Mas eu tô gravando no dia 9 Então galera Eu tô aqui pra garantir pra vocês Ter vídeo no Natal Ter vídeo no Ano Novo Vídeo todo dia cara Todo dia pra gente não perder Aí a nossa sequência do canal né Então por isso que eu peço a compreensão aí Se em algum dos vídeos aí vocês falarem Ah sei lá Tenta contratar tal jogador E eu pegar e vocês veem que no vídeo seguinte eu nem tentei cara É por causa disso Nossa o sucesso só nem se mexeu lá O que que tá acontecendo com o sucesso hein Acho que ele tá com ciúmes do ganso Stokes ele tem uma avenida aberta ali pelo lado Pegou Ah cara que mentira Apesar né galera Que mesmo com a chegada do ganso aí O sucesso Continua sendo titular aí Na equipe né cara Porque o cara joga bem né velho Tem potencial E ele pra mim cara No elenco ele é tipo o Grey Tá ligado É titular Absoluto Que é o matador ó Uiuiuiu Não entra o goleiro ninja Sensacional Caio Defesa no reflexo e na coragem Tiagão A finalização Vem de muito perto Seguelar Ganha apoio por ali Já pode soltar a bola Ganso Daí é só cruzar Ah Ganso Não dá pra perder essas bolas aí não Filho Não tem falta marcada O time levou vantagem Tiago Opa Agora saiu Lateral marcado Paulo Henrique Ganso Direto pro bom Explode na zaga Cameron Renato Augusto Vai pintando uma arma Boa bola Para que bolão agora Sucesso hein Ah não cara Shake it Não falta contra gente O bagulho já ia ficar bem Neluc Ah cara Pega aí Pega Esse GC aí Que é bom jogador Foi lançado no Real Madrid Nem sei se ele ainda É propriedade do Real Madrid Eu acho que não Mas Lá no Real Madrid Lá cara Eu já achava o cara Jogava bem Tipo Ele não é tão habilidoso Mas ele é Bastante rápido E como vocês sabem E Pelos times que eu monto Aí né galera Desde sempre Vocês sabem que o meu negócio É time rápido O mundo inteiro percebeu Que ele tentaria esse passo Vamos ver se eles encaixam O contra-ataque agora Carrilho Apresentação para o adversário Peters Jan Mart Boa Boa Vamos ficar de olho Nesse ataque Pra fazer? Nossa senhora Cara O Parry tá aqui Calma que o Parry tá aqui E tomara que não fique só Nesse 1x0 O Thiago Tem muito jogo pela frente ainda Olha o cara Boa na gaveta Boa Nossa O nosso Christian Grey Bom sucesso Próxima dos caras Próxima E o outro time pega a bola Dois minutos de acréscimo Vem aí Gisele Rodrigues Pegou só a bola Segue o jogo Renato Augusto Cameron Interceptação na hora H Era um lance muito perigoso E agora a bola mudou de lado Final de primeiro time Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que a gente tá bem Começa o segundo tempo Por aqui Além Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Ah não 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 Boa Tá bom Tá bom Tá bom Toque de cabeça Pereira O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Perdeu a bola Você tá de sacanagem Até agora o desempenho dele tá bom né Caio Tá jogando bem O gol que ele fez no finalzinho do primeiro tempo Mudou a cara do jogo E deve ter acabado com a concentração do adversário Carrilho Vai pintar ataque perigoso Ganso Olha Nossa cara Quase o gol do Cerso O Cerso já tá cansado já Ele não se cansava tão rápido assim também Caio Tá pipocando por aí uma notícia De que é uma grande oferta Que vai movimentar o mercado do futebol Thiago Se a proposta for aceita Com certeza vai estar entre as maiores transações da história Vai pintando Vai empatar o jogo Nossa Que zilei cara Eu vou tirar o Não 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 Era pra colocar o Charleston É que o Charleston não tem entrado bem no time Esse é o problema Olha o Pai Grey Ah boa carinha Sensacional Reflexo puro Finalização Aqui em uma roupa Defesa ainda melhor do goleiro Todo mundo trabalhou bem nessa E Charleston Bola na mão do goleiro O próximo jogo do time da casa Que a EA Sports vai trazer pra você É chute de muito longe Nossa que horrível cara Ó nosso próximo jogo aí Então vai ser contra o Ever Porque não olhou pra ela Pega aí cara Renato Augusto Precisão no passe Tá acertando tudo no jogo de hoje Paulo Henrique Ganso Vamos ficar de olho nesse ataque Olha Nossa O pai é artilheiro Veio Tirar o Ganso né Da chance lá Com o Piazão Colossal Agora o jogo já tá mais controlado Tirar o Grey também No próximo lance Olha o céu Só não sabe o que fazer com a bola Ui 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 Cara ia chegar chutando ali Ia dar boa Ah velho Não passou O time ganha um lateral por ali Devolveu a bola Além O juizão deixou o jogo correr Ninguém vai dar combate Bola cruzada na área Só tirar aí Ui 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 É agora hein O relógio marca meia hora Faltam 15 minutos Bola enfiada que pode levar perigo Recebole o perigo Ah não acredito Grey Eu não acredito que você não fez segura E ainda assim conseguiu levar perigo Não foi uma finalização ruim não Grey sai então Todo aplaudido e tal Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Olhou e cruzou na segunda E aí ele cruzou pro goleiro Tem pressão na saída de bola Penharanda Ah é penharanda Não é penharanda Dividida e a bola ficou livrinha ali Boa carinho Ótima roubada no campo de ataque Chance perigosa Nossa Que chute horrível Tem que apresentar cara Tá usando a camisa monte Sete minutos faltando no tempo regulamentar E ele se manda pro ataque com a bola Zouma O juiz viu a falta Mas deu a lei da vantagem E ele tá certo Quanto mais o jogo correr melhor é Olha o Richarlison cara É pouco ruim Nossa Olha os caras caindo dentro da área Como assim Nossa Que defesa do goleiro Até o goleiro dos caras foi parado Vem pro escanteio Vamos ficar de olho Escanteio pro meio da área Mais oito Juntos é o que fica o quarto árbitro Joe Allen Nessa dividida a bola sobrou Cobrança de lateral Mas é quase o escanteio dali Martins Indy É só fazer em vocês É só fazer em piazão Olha lá O cara é maestro né Isso é que é jogar pra frente Eles ampliaram a vantagem nos acréscitos Olha só Só um pouquinho pro lado Tá vendo aquelas três traves ali Então você precisa ficar ali no meio Penharanda Adalberto Penharanda O primeiro gol dele na TMDF Cup Estamos classificados Nas quartas de final então né galera Olha o Grey cara Tá 9,5 Para Grey Christian Grey Vamos ver o que vai ter de novidade Tem novidade aqui Dinheiro de premiação 204 mil Olha cara Aquele negócio lá Tá verdinho 94 Nunca consegui isso Galera Sério Sempre Quando eu jogo Fica 70 e poucos Tal Nunca ficou tão alto Daquele jeito Mas que bom né Cara E olha Cara Diminuiu Por causa da nossa derrota Lá agora É só 4 pontos Do segundo colocado O que que tem de novidade ali Não vou comandar a seleção De ninguém Vamos aqui na central De transferências Antes de finalizar o vídeo Galera Que tem uns caras aqui Que quem sabe né Dê pra gente contratar Esse aqui Eu vou tirar fora Chris Luff Olou cara O cara tá caro pra caramba E esse salar aqui Ah proposta Para compra O Vitinho Olha o Dátulo O Dátulo tá baratinho Vamos fazer uma proposta Para ele Ah não vai dar 16 milhões 6 milhões 6 milhões Só Jardim Barreira Vamos tentar uma negociação Com os caras Olha o Dátulo Olha só O Renato Augusto vale 13 Paguei 17 Será que eu sou burro? Porque quem é burro Corta o cabelo É mesmo Podia tentar pelo Jadidila Olha o cara aqui É um atacante O que vocês acham Do Zaraty Não vou dar nada Cara Do 50 mil 50 mil Ou nada Sai fora Não É o que eu falei 50 mil Ou nada Vai embora Então Vai embora Só é fora O preço Mas é isso aí Espero que tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se ainda não é inscrito Se inscreva Curta a página No Facebook Vai estar aí Na descrição Do vídeo Compartilhe o vídeo Com seus amigos E até a próxima Valeu Falou